Bom, a minha palestra vai ser sobre Elixir. Antes de mais nada, quantos aqui, pelo menos, já ouviram falar sobre Elixir? Já ouviram falar? Quantos já programam em Elixir? Alguns. Perfeito. Então, a ideia da palestra é muito simples. Eu vou tentar demonstrar, na prática, o que o Renan acabou de falar sobre toda a teoria de programação funcional. Vamos tentar entender qual o valor de tudo isso agora. Obrigado, Nando. Bom, para começar, meu nome é Fábio Akita. Eu vou rapidamente das introduções. Mais conhecido como Akita on Rails. Organizo a RubyConf Brasil em São Paulo. Inclusive, a gente acabou de confirmar a nona RubyConf Brasil para o ano que vem, dias 23 e 24 de setembro. Então, o ano que vem já está garantido. O evento, a gente, esse ano, mudou bastante o foco dele para falar não só de Ruby, mas de todas as outras linguagens em ascensão hoje em dia. Elixir sendo uma delas. Eu também sou cofundador de uma empresa chamada CodeMiner. A CodeMiner trabalha principalmente com projetos Ruby on Rails Brasil e exterior. A gente tem mais de 50 funcionários em seis escritórios trabalhando com projetos Brasil e exterior. Então, a ideia nossa é trabalhar projetos Ruby on Rails principalmente. Não só Rails, mas também todas as tecnologias front-end que o pessoal usa hoje em dia. Desde Backbone, React e assim por diante. E focando agora em novas tecnologias também. Tem uma galera interessada em Go, tem uma galera interessada em Elixir. Agradeço muito ao Renan por ter feito essa palestra antes da minha, porque quer dizer que eu posso correr com a introdução sem ter que me perder muito tempo. E eu vou poder resumir uns quatro slides de uma vez só e chegar à seguinte conclusão. Que nem ele falou no começo da palestra dele, até o final dos anos 90, começo do século XXI, a gente tinha uma forma de programar. Faça o software, ano que vem vai funcionar mais rápido. Troca a CPU e já era. Depois de 2000, 2001, a gente acabou com essa mamata. Porque a última vez que a gente teve um grande salto de GHz foi com 1 GHz em 2001. Depois disso, a gente deveria já estar no 10 GHz. A gente não está ainda no 10 GHz. Estamos no 3 no máximo. O que aconteceu é que a gente gerou multi-core. Agora, para resolver multi-core, a maioria deve ter ouvido falar de programação com threads. Multi-threading. E multi-threading, foi de novo o que o Renan explicou. Posso passar toda a explicação de threads, é sensacional. Mas, eu vou dizer uma coisa. Não usem threads. A best practice de threads é não use threads. Ninguém sabe usar threads. Todo mundo faz porcaria quando usa threads. Ninguém sabe programar multi-threads. Ninguém sabe o que é um lock. Ninguém sabe o que é um mutex. Ninguém sabe como sincronizar a mutabilidade de dados. Ninguém sabe. Os melhores programadores do mundo não sabem e eles falam não use. Então, não use. Aí você fala, beleza. Porque esse negócio de threads também é coisa de javeiro, pessoal de .NET. Porque a gente sabe qual é a solução de todos os problemas. Eventos. Certo? Callbacks, async. Quantos aqui programam em Node? Alguns. A maioria deve ter ouvido no mínimo falar JavaScript, Node, callback, async. E a gente descobre também que não é essas maravilhas todas. Programar com callbacks, programar com eventos é uma péssima ideia também. Funciona. Como threads. Mas é uma péssima ideia. E essa ideia, além de tudo, não é nova. Porque essa solução começou a aparecer em 99. É uma coisa velha. É o problema do C10K. A partir dali, se criou a infraestrutura nos sistemas operacionais. EPO, IOPorts e assim por diante. Que permite coisas como Node. Ou tornado em Python antes dele. Ou twisted em Python antes dele. Ou o NIO do Java e assim por diante. Isso dito, vamos direto ao assunto. Node. Isso aqui, eu resolvi colocar um pequeno teste. Só para mostrar o que todo mundo está acostumado a ouvir hoje em dia. Vou subir aqui um express. Primeiro, o hello world do express do Node. É só uma página sendo renderizada por Node. No outro terminal eu tenho o SIGI para fazer o teste de carga. Vou subir oito conexões concorrentes com 200 requisições cada. Então, eu vou estar ali batendo nesse meu Node. 1600 hits. O que acontece? Beleza. É o que eu espero. Deu até uns errinhos ali. Terminou de rodar. Quase 10 segundos. Ainda deu uns erros. Então, eu vou rodar de novo só para garantir. Aqui o Node, ele... O JavaScript, ele é monothread. E ele é monoprocesso. Eu tenho oito cores nesse Macbook Pro rodando. Ele está consumindo uma CPU só. E está rodando até que bem. 1600 requisições. Rodando ali em 9, 10 segundos. Bom para caramba. Certo? Se eu for fazer em thread isso aqui, ia ser meio lento. Como é que funciona no mundo do Elixir? Então, Elixir é essa nova linguagem. Ela começou a surgir mais recentemente. Está em desenvolvimento desde 2011, mais ou menos. A maioria que ouviu falar de Elixir, pelo menos ouviu falar que ele é construído em cima de uma outra linguagem antiga, chamada Erlang. Que é o que o Renan mencionou agora. E em cima do Elixir, esse ano, saiu tanto o Elixir 1.0, quanto um framework chamado Phoenix. Phoenix que é Rails-like. Ele parece Rails, inclusive são desenvolvedores que são ex-Railers. Um dos grandes problemas no mundo de clone de Rails é o neguinho fazendo clone de Rails sem nunca ter usado Rails. Pelo menos o Phoenix é bem feito. Com o Phoenix, o que acontece? Fazer o mesmo teste. É o mesmo tipo de aplicação, subindo um único templatezinho com um título e um parágrafo dentro dele. O Phoenix faz um pouquinho mais do que o Express faz no Node. O que acontece? Então, eu vou rodar e ver o que acontece. Vai rodar, vai rodar. Notem algumas coisas interessantes. Aqui no log do Phoenix, ali rodou em 8 segundos. Pô, um pouquinho mais rápido que o Node. Não é tão grande coisa assim. Grande bosta. Posso ficar no Node. Uma das coisas que você pode notar, rodando pela segunda vez aqui, a gente calcula o tempo de resposta do Phoenix. Isso aqui parece grande, 168. Não é milissegundos. Isso aqui é nanosegundos. É um milionésimo de milissegundo. Então, aqui a gente começa a calcular. Senão vai ficar muito feio fazer 0.001. Certo? Que nem aparece aqui, né? 0.001. E ele roda mesmo 1.600 hits. Nesse caso, não deu nenhum erro. Foi bonitinho. Consumiu meus 8 CPUs. Então, você fala, porra, devia ter sido 8 vezes mais rápido. Mas, ok. Agora, qual que é o grande problema do mundo de event loops e reactors? Vou fazer uma sacanagem aqui. Vou abrir ali aquele meu express. Vou colocar um sleep no meio do meu request. Considera no lugar do sleep, se eu tivesse que fazer algum processamento que demora algum tempo. O que acontece se eu vou rodar esse cara agora? Mesmo teste. Só coloquei esse sleep antes de renderizar a página. Vamos rodar. Agora, só com uma conexão, com 10 requisições. Vai acontecer isso. Vai rodar o primeiro. Vai rodar o segundo. Vai rodar o terceiro. Em sequência. Porque isso é monotread. Porque isso é um event loop. Porque isso é um reactor. Reactor é a forma mais rudimentar de você fazer multiprocessamento e multiconcorrência. Onde você só pode suportar uma única thread. Esse é o jeito mais rudimentar. Tem jeito melhor de fazer. Como é que o Phoenix se suporta se eu fizer a mesma coisa e colocar um sleep de um segundo no mesmo lugar? Rodando o mesmo teste, para uma conexão com 10 requisições, deu dois segundos. Já voltou. Esse sleep não bloqueia. Ele não é um reactor. Ele tem a sink dentro dele, não é um reactor. Vamos brincar um pouco mais. Colocar 100. 100 também deu dois segundos. 100 está muito fácil. Vamos colocar, então, duas simultâneas com 200. Vai demorar um pouquinho mais. Quatro segundos. Não 10. Não é uma sequência de 10 requisições de um segundo, um atrás do outro, dando 10. É o tempo de rolar todos em paralelo, levando um segundo. Em dois cores. E aqui eu nem fiz o Erlang sair uma gota de suor. O Erlang, da forma como ele foi construído, ele foi construído para uma coisa. E não é multiconcorrência. É baixa latência. E essa é a maior conquista do Erlang, eu vou dizer, seria conseguir criar um sistema de software que permite baixa latência. Existem várias formas de você fazer isso. Multithread é pesado de fazer. Você tem todo um esquema de context switch, onde o CPU tem que começar a executar uma thread, pausar a thread, salvar esse estado, pegar uma outra thread, continuar, parar de novo, voltar e fazer isso. Em vez de fazer isso no nível do sistema operacional, eu posso fazer isso no nível de um processo. Em user land. E pegar um processozinho dentro do meu sistema, e conseguir ter a habilidade de suspender e continuar esse processamento. Posso pegar uma função, aquele um sleep, pausar aquele sleep, porque eu vejo que ele está gastando tempo demais, e dar tempo para outro fazer e balancear entre os schedulers que eu tenho. Até onde eu consigo chegar com isso? Um teste recente, feito dia 1º de novembro, se eu não me engano, começo de novembro, o Chris McCord, que é o criador do Phoenix, começou a tentar testar até onde vai o Phoenix. O Phoenix suporta WebSockets também. É default dele. Aí ele colocou numa máquina de 40 cores, 128 gigas, um único processo, e aqui eu não estou subindo múltiplos processos para tentar maximizar a máquina, ele subiu um único processo dentro dele. Dentro desse um único processo, o Erlang detecta quantas CPUs você tem, ele sobe um scheduler com uma thread para cada CPU. Então são 40 threads só rodando. Com 128 gigas de RAM, ele só foi parado pelo limite do sistema operacional, que é esse o limite. Isso são dois milhões de clientes WebSockets pendurados num único processo. Agora a gente está começando a brincar. Nesse mês, eu passei um tempo estudando um pouco mais a fundo o Elixir, isso resultou em 11 blog posts, em 28 dias, foi bastante coisa que eu tive que fazer para entender de fato, e eu quero passar em 30 minutos o que é o principal. Dentro desse principal, vamos entender quais são alguns dos cases que a gente tem. O Elixir é novo, então não tem tantos grandes cases assim. Porém, o Erlang em si é velho. O Erlang tem 30 anos, que nem o Renan falou, 86, faz bastante tempo. Então, o principal case dele é no mundo de telecoms. Telecoms é onde ele nasceu, é para isso que ele foi feito. Eu não posso ter lag em ligação telefônica, eu não posso ter um stop the world do garbage collector tentando parar e, ô, estou dando uma pausa do garbage collector. Espera aí que depois eu conecto sua ligação. Que bosta. Não posso fazer isso. O sistema da British Telecom, que é o maior case, em Inglaterra, é da onde surgiu a disponibilidade, mito, o holy grail da disponibilidade, que são os pontos 99999, sete noves depois do ponto de disponibilidade. Uma falha, uma única vez, em múltiplo ano. Da forma como o Erlang foi feito, eu posso manter ele de pé, dar hotswap de código novo em execução, sem tornar o sistema corrupto e eu não preciso ficar desligando e religando ele. Por causa desse tipo de característica, eu posso desenvolver outros sistemas que têm essas funcionalidades distribuídas, comunicação de mensagens e muitos milhões de clientes conectados. Um dos grandes exemplos do open source é o eJabberD, que é o daemon de Jabber, protocolo XMPP. Então, hoje em dia, o XMPP é muito mais ubiquito, em 10 anos atrás não era. Então, você tem hoje em dia o WhatsApp, você tem o Facebook Messenger, todo mundo usa alguma forma de XMPP por trás. E, normalmente, eles começam a fazer usando o eJabberD. League of Legends, por exemplo, quem joga LOL, o chat dele, 70 milhões de usuários, roda em cima de um sistema com o eJabberD. O Facebook Messenger começou em um hackathon em 2007, se não me engano, e eles começaram com o eJabberD, e hoje em dia deve ter o próprio deles. O WhatsApp também começou com o eJabberD. Por isso que tem o case, o pessoal fala de WhatsApp hoje em dia, que foi comprado por 19 bilhões, de repente, todo mundo sabe o que é a Lange. O WhatsApp, ele consegue manter uma estrutura super enxuta, porque utiliza esse tipo de sistema que leva até o limite da máquina aonde eu posso ir. Então, quem usa o WhatsApp sabe que isso funciona. Outros grandes exemplos, você tem o React, que é um banco de dados no SQL, foi feito para ser altamente distribuído, vale a pena dar uma olhada. E o RabbitMQ, que é um dos melhores sistemas de fila que você vai ter. Também feito usando as funcionalidades de alta distribuição e alta concorrência. E múltiplos outros cases que você vai encontrar, normalmente, que envolvem sistemas de telecom, que envolvem sistemas financeiros, sistemas de mensagens, qualquer lugar que você precisar de altíssima concorrência e tolerância a falhas, é onde você vai encontrar o Erlang. Com 30 anos de Erlang e todas essas características que eu acabei de falar, você deveria estar surpreso. Por que eu nunca ouvi falar dessa bosta chamada Erlang? Por que ninguém fala isso para mim? Por causa disso. Aí você olha para o Erlang, aí você começa a notar, beleza, identação, ok, aí tem vírgulas, tem vírgula no final do end, tem uns pontos, tem aqui uma interrogação fazendo não sei o quê, tem um monte de chave que eu não sei para que serve. Fudeu, eu não consigo entender essa merda. É o cão chupando manga. Não tem outro jeito de descrever essa desgraça. Apesar disso, o Erlang criou a sua credibilidade em cima de sistemas tolerantes à falha. É feio pra caramba, mas onde realmente precisa, eu vou fazer o sacrifício de entender essa desgraça. Porque realmente precisa. Ele é tão bom que gerou um paper, ficou muito conhecido, o Joe Armstrong, que é o criador do Erlang, onde ele descreve essa ideia de software com erro. A gente sempre parte do princípio que, se você programar direito, vai funcionar legal. Se você não colocar um slip no meio do seu node, ele não vai bloquear o reactor, se você programar direito. Então, a gente parte da premissa que todo mundo segue boas práticas, todo mundo é muito educado, entende a situação, vai fazer as convenções corretas, não vai. 99% dos programadores vai fazer merda. Então, vamos partir, não do princípio de que vou fazer um sistema onde, se o cara fizer boas práticas, vai sair direto. Vamos fazer um sistema onde eu sei que ele vai fazer merda, e dando merda, o que eu faço pra não destruir meu sistema? Então, isso é tolerância à falha. Então, eu parto de outra premissa. E vamos começar de um básico, só pra esquentar, e mostrar do que esse tal de Erlang e Elixir é capaz. Pra começar o básico, dois terminais. No primeiro terminal, eu vou subir um console de Elixir, é que nem um Rappel qualquer de Ruby, Python e assim por diante, com um nome ali em cima, eu coloquei Fábio, aqui embaixo eu coloquei Akita, e um cookie que depois eu explico. Aí eu tenho um node, implementado do jeito certo, com uma lista que está vazia, dos dois lados, e aqui no node de cima, eu vou dar um ping pro endereço de baixo, o Akita arroba Macbook Pro, que é o que apareceu aqui. Dei um ping, devolveu um pong, muito simples. O que eu tenho na lista agora? Ambos sabem a presença um do outro. Acabou. É essa conexão, isso é handshake, acabou de conectar dois nodes. Conectei dois nodes, o que eu posso fazer? Primeiro eu vou fazer um módulo, isso é assim que a gente faz módulo em Elixir, def módulo, toda função tem que estar dentro do módulo em Elixir. Então, eu crio um módulo chamado grit, uma funçãozinha chamada say, que recebe uma mensagem, e vou printar um string, assim que faz concatenação de string, e até aqui parece Ruby. Simples pra caramba. Da onde ele veio, eu vou dizer, veio de mim mesmo, ponto selfie. Esse monte de número é a representação binária desse módulo. E aqui embaixo, eu vou fazer um remote procedure call, RPC, porque isso não é novo, isso é velho, é 86. Vou chamar aquele server de cima, o nó de cima, que é o Fábio, que é esse cara aqui, pedindo o módulo greeting, a função say e o argumento word. Acabou. Acabei de fazer chamada remota. Só. Esse é o aquecimento. Fazendo isso, eu já criei aqui localmente, dois nós, que falam na mesma rede. E se eu quiser fazer na internet? Eu troco ali de sname, coloco arroba um IP, ou qualquer full qualified name, e eu posso colocar um domínio, ou qualquer coisa do tipo, aqui embaixo coloco o mesmo IP também, troco de sname, coloco um arroba. Se tivessem duas máquinas separadas, numa rede separada, eu poderia fazer dessa forma. Subiu, vou dar o mesmo ping, de baixo para cima, dando esse ping, ambos agora sabem que o outro existe, ele devolve um pong, se não tivesse acessível, devolver um pong, só essa é a diferença. E a partir daí, está conectado os dois nodes. É por isso que já a Verdi usa essa porcaria, é por isso que o RabbitMQ usa essa porcaria, é por isso que o React usa, e é isso que ele vai fazer lá atrás. Node.connect, conectou, acabou. Não preciso fazer mais nada. É só. Isso é o começo. Isso é built-in peer-to-peer networking. Eu não tenho single point of failure, eu posso fazer um ring de nodes, e eu posso fazer todos esses coordenarem entre si, sem muita dificuldade. Isso dito, vamos começar então, um basicozinho, só para mostrar um pouco da sintaxe. Vamos subir de novo, fazer uma variável, uma variável, a gente está falando de mutável e tudo mais, eu tenho ali variável igual a 20, fazer um módulo, só para ver se realmente funciona da forma como eu esperaria, qualquer linguagem sana deveria fazer. Então, eu coloco ali dentro da função a igual a 40, vou imprimir, o a continua sendo 20 aqui em cima, se eu chamar essa função, teste.teste, aliás, parêntese é opcional, porque deveria ser, volta 40, mas o a de fora continua sendo 20. De fora, eu posso mudar a variável, isso chama rebinding, eu posso fazer rebound da variável, ou eu posso só fazer um match, esse igual não é só assignment, ele é uma expressão de verdade, onde esquerda e direita tem que ser igual. Para a esquerda ser igual a direita, B tem que ser igual a 1, C tem que ser igual a 3. É isso que ele está fazendo aqui. O efeito prático, isso se torna uma decomposição. E eu posso criar um padrão, por exemplo, um átomo ok, recebendo uma mensagem, e igualando com esse outro lado, para isso ser verdade, essa mensagem tem que ser igual ao word, por isso que fica igual. E aí eu faço uma decomposição, e eu posso fazer isso com uma estrutura maior, colocar aqui um keyword list, colocar uma variável que eu não tenho ainda, e eu posso colocar aqui dentro, uma segunda expressão que tem que ser igual, para ser verdade, message tem que ser igual ao word. Isso é pattern matching. Pattern matching é uma das coisas que está no coração das linguagens funcionais, principalmente como Erlang, como Clojure, e assim por diante. Pensa regular expressions, só que regular expressions é uma expressão regular com uma string, aqui é um pattern com uma estrutura. eu posso fazer pattern matching de estrutura, e decompor uma estrutura complexa. Pensa que isso é extremamente útil, na hora que você precisa pegar um JSON enorme, e decompor, por exemplo. É trivial de fazer. Isso é pattern matching. O que mais eu posso fazer com pattern matching? É só uma brincadeira de fazer estrutura? Não, vamos dar uma olhada, um exemplo mais prático do que eu posso fazer. Então, limpo aqui, esse console, e vamos ver o que mais que eu posso fazer. Vou definir um novo modo, de novo, o tal do greeting. Todo teste Hello World tem que ter um greeting. Aí eu faço um método chamado Hello, que tem um pattern como argumento, que recebe uma keyword list, que tem um átomo chamado name, e vai ser uma variável dentro chamado name. E vou simplesmente concatenar ali dentro essa string. Vou fazer um segundo método igual, com a mesma aridade, que é a quantidade de argumentos, com um outro pattern de estrutura. Um recebe name, outro recebe last name. Inclusive, esse jeito de escrever, esse jeito de escrever é o mesmo. São dois jeitos diferentes de escrever a mesma coisa. E aqui embaixo, uma mensagem diferente, caso venha um átomo chamado last name. Aí eu vou pegar o last name, concatenar na string, e beleza. Feito isso, já posso chamar o método. Então, módulo.method, esse é o formato. Ponho ali a minha estrutura, que é name e fab, ele faz o primeiro. E se eu fizer last name, e colocar aqui e aqui, ele vai bater no segundo. Eu posso fazer múltiplos métodos, isso não é overloading de métodos, porque overloading seria quando tivesse múltiplos argumentos diferentes, quantidades diferentes, por exemplo, ou tipos diferentes. Aqui é o mesmo método, com a mesma aridade, a mesma função, na verdade. Isso a gente chama de callByPattern. A gente está acostumado a fazer callByMethod, a gente está acostumado a ter uma tabela de métodos, e buscar no índice de métodos, qual método eu vou chamar. Aqui eu chamo por padrão. Em vez de fazer um único grande método, que recebe um argumento genérico, e dentro dele eu faço um monte de if, else, if, else, if, else, para fazer alguma coisa, eu posso decompor em múltiplas funções, fica mais fácil de entender o que cada um faz. Além disso, agora vem a parte principal. Isso foi só para aquecer. Agora vem a parte mais importante. Dentro do Erlang e do Elixir, eu tenho uma segunda forma de rodar as coisas. Primeiro, vamos identificar quem eu sou. Selfie não é um objeto, é uma representação de um PID, é um Process ID. E eu posso mandar mensagens para um Process ID. Então, eu posso mandar uma mensagem para mim mesmo, e eu dou flush, flush, tira o que tem no meu inbox, todo o processo tem um inbox, um mailbox, e eu posso ficar mandando mensagens, e eu posso bloquear até receber uma mensagem, e identificar que mensagem veio, e, basado no que veio, fazer alguma ação. Então, eu tenho aqui uma construção muito simples, onde eu tenho processos, mailboxes, e envio e recebimento de mensagens. Então, vamos criar agora um método, de novo, um say, que eu bloqueio quando eu chamo, quando eu chamo a say, ele vai bloquear aqui. Vai ficar esperando uma mensagem. Que vai estar nesse pattern, eu vou esperar um pattern como esse, vou pegar a decomposição, que é esse message, fazer a concatenação de novo, muito simples, e vou dar uma recursão nele mesmo. Não existe while e loop desse tipo em Erlang e Elixir. A loop é por recursão. Feito isso, eu tenho um módulo, se eu chamar o método direto, ele vai bloquear tudo. Agora, eu posso chamar esse método dentro de um segundo processo. Para chamar o segundo processo, eu dou um spawn. Eu dou um spawn, numa função anônima, que vai executar a função say. Aí ele me devolve um pid, e eu posso checar que esse pid está vivo, porque ele está esperando uma mensagem, e eu posso mandar uma mensagem para aquele pid, dentro daquele pattern que eu tinha mandado. E ele me devolve uma resposta, dá um loop nele mesmo, uma recursão, bloqueia, e fica esperando uma segunda mensagem. Recebeu, printa, bloqueia, porque ele chama ela mesma de novo, dentro daquele segundo processo. Então, a partir daqui, eu fico mandando mensagem, e ele é um serviço. É uma função que está dando recursão nela mesma, num processo separado, espera uma mensagem dentro do mailbox, que a gente chama de run-kill, uma fila de execução. Essa run-kill recebe a mensagem, dá um trigger naquele processo, naquele bloco de receive, recebe, checa se o padrão é aquele, executa uma ação, e faz uma recursão nela mesma. Em Erlang, esse spawn gera uma coisa chamada processo. Uma outra linguagem disso, ele gera uma green thread. Então, eu tenho uma estruturinha, dentro do único processo, dentro de uma única thread, um processo de execução interna, chamada green thread. Não é uma thread real, é uma thread que fica dentro desse um processo. E tem um scheduler separado para isso. Eu tenho um scheduler do sistema operacional, onde ele faz multitarefa preemptiva, no sistema operacional, e eu tenho um segundo scheduler, do Erlang, que ele controla esses processinhos. Cada um daqueles processinhos, ele tem todas as características de uma corrotina. Uma coisa, uma especialização de corrotina, que vocês talvez conheçam como fibers. Hoje em dia, existe fibers em JavaScript, fibers em Ruby, onde eu posso, dentro da função da yield para fora, ele pausa a execução, e alguém pode dar um resumo de volta. É assim que eu faço generators em Python, assim por diante. Com processos, o que mais eu consigo fazer? Vamos ver que infraestrutura eu tenho à minha disposição dentro do Erlang. Então, eu posso ter um módulo chamado process, com uma série de métodos, eu posso listar os processos do sistema. Tem aqui 57 processos, se não me engano, não, 43 processos, eu posso dar um count numa lista, esse é um módulo chamado enum do Elixir. Agora, eu vou criar de novo um módulo, sempre criando um módulo, facinho, vou criar agora um contador. Como é que eu mantenho um estado, dentro de um processo, se eu não tenho nada mutável? Eu posso receber um argumento, vou bloquear esperando uma mensagem com um PID, vou devolver para esse PID quem é o meu argumento N, e vou dar uma recursão em mim mesmo, com N mais 1. É só um contadorzinho besta que vai ficar fazendo ele mais um, e chamando ele mesmo. Vou dar um spawn outra vez, vai gerar um segundo processo, começando com 10. Agora, eu posso mandar uma mensagem, nesse formato, que é uma tupla, com um read, e o meu PID, desse console, que é o self, e ele vai devolver quem é a contagem atual. Se eu der flush, é o 10. Se eu der de novo, vai devolver agora um 11. Se eu der de novo, essa mensagem vai devolver um 12. E eu estou mantendo, dentro daquele processo, estado via recursão. Simples. É um conceito muito simples. Agora, eu posso pegar, fazer um mapeamento, num range, de 1 até 100 mil. Só para ver até onde eu posso ir. Então, tem ranges, que nem tem em Ruby. Números eu posso separar um milionésimo com underline, e dentro dessa lista, eu vou iterar por essa lista, de 1 a 100 mil, pegando um item de cada vez, 1, 2, 3, 4, e vou dar um spawn, naquela função de contador, que vai ficar bloqueando nela a mesa. 100 mil vezes. Tenta criar 100 mil threads, e ver se sua máquina aguenta, sem cair de joelho. Criei 100 mil threads. Vamos ver se tem 100 mil threads aqui. Vamos dar um count, no process list. O process list, 100 mil e 44. Tem aquele PID que eu criei antes, mais os 43 que tinha antes. Vamos checar se esses PIDs estão vivos. São processos que estão vivos. Faço um map de novo, nessa lista de PIDs, recebo um PID de cada vez, devolve, true, todos eles estão vivos, aguardando mensagens. Agora eu posso, além de tudo, posso matar esse processo. Eu posso forçar ele a morrer. Eu posso mandar uma mensagem, que é kill. É como dar kill-9 num processo. O process list é como se fosse um PS no Linux. E aqui é um kill-9. Agora se eu checar se está todo mundo vivo, está todo mundo morto. Se eu checar quantos processos existem no sistema agora, volta os 44, com aquele primeiro PID ainda existente, eu posso até checar o primeiro spawn que eu dei, está lá ainda. True, está vivo, recebendo mensagem. Eu consigo criar processos, e matar processos, dentro de um processo só de Erlang. Então tem um processão, chamado Erlang, dentro dele eu queria vários processinhos, ou Green Threads. Cada um desses processinhos, ele fica fazendo o trabalho dele, totalmente isolado um do outro. Um não tem efeito colateral sobre o outro, porque eles não compartilham nenhum tipo de estado. E o que tem dentro dele é estado imutável. Ele não prende um socket para fora, ele não prende nenhum ponteiro para outra estrutura, de tal maneira que se eu matar um processo, eu não torno o meu sistema corrompido. Que é o que acontece em qualquer outro sistema, onde você dá um erro, e eu tenho que tratar o erro. Esse conceito de poder agora, inclusive mandar um kill, chama-se asynchronous exceptions. Isso é crucial. Guarda só isso se você quiser. Porque nenhum outro sistema é capaz de fazer isso. É simplesmente impossível. Por que impossível? Porque todos os outros têm estado mutável. Toda vez que tem estado mutável, eu tenho uma árvore de dependência, não só da função rodando, mas de toda a estrutura atrelada, todos os valores estão lá dentro. Se eu pegar em Go, por exemplo, Go aceita ponteiro para dentro. Eu não consigo matar um processo, uma Go rotina rodando. É impossível fazer isso. Erlang é o único que consegue fazer a synchronous exception. A ideia é de fazer kill-9 em um processo. E é extremamente importante fazer kill-9 em um processo. Por quê? Então, agora a gente vai chegar na parte principal de tolerância à falha. Vamos fazer o mesmo exemplo, igualzinho, criar um módulo chamado full, com um contador lá dentro, igualzinho, que vai bloquear de novo, esperando uma mensagem, naquele formato read de um pid, onde eu vou devolver para esse pid qual que é o número atual, e vou dar uma recursão nele mesmo, n mais um. Igualzinho. Só que agora eu vou fazer um segundo pattern que eu espero, um blah qualquer, que vai dar um raise numa exception. Um erro de programador, como você faria hoje em dia. deu um erro. O que acontece? Então, se eu der agora, subir esse contador, mesma coisa, estou dando spawn no processo, checo se está vivo, está vivo, bonitão, esperando uma mensagem, posso mandar a mesma mensagem para pegar qual é o contador atual, read para selfie, devolvo no meu mailbox, dou flush tem três. Está lá, bonitinho. Funcionando como antes, só que ele espera uma segunda mensagem. O que eu posso fazer aqui, esperando essa segunda mensagem? Vamos linkar o console, que é um processo, com aquele pid. Primeiro, existe esse conceito de linkar e monitorar um processo. Um processo pode linkar a outro. Qual a vantagem? Agora eu vou dar uma mensagem de kill menos nove, dar um exit naquele pid, mandar mensagem kill. se eu der essa coisa agora, o console e ex vai morrer. Mas eu posso dar um flag, eu posso setar o console, esse processo, para capturar esse exit, e a hora que eu mandar a mensagem blah, que emula um erro de programação, o que vai acontecer? Aquele processo vai morrer. O processo morre. O processo morre, e o processo que está linkado, recebe no mailbox dele, uma estrutura dizendo aonde morreu, como morreu. Morreu. Se eu tentar mandar, se eu olhar para o meu selfie, que sou eu mesmo, ele continua o mesmo pid. Nada aconteceu com esse processo. Eu consigo linkar processos, e eu consigo saber o que acontece com o processo que eu criei. Eu tenho esse controle. E eu consigo, via pattern matching, extrair tudo o que aconteceu. Para onde mais eu posso ir? Vamos agora entender mais abertamente o que é o Erlang. Ele é um sistema operacional completo. Esse Observer vem por default, é built-in. Erlang versão 18, ele reconhece meus oito CPUs, ele tem uptime, porque não foi feito para cair. Ele tem esse máximo de processo que eu posso subir, ele pode ir até 16 bilhões, é o limite, se a máquina aguentar. Tem o Run Queue, que é aquele mailbox geral. Eu tenho a lista de processos, o PS lá, rodando. Todos os processos do sistema. Eu tenho aqui CPU, memória. Eu tenho um scheduler, que é uma thread, em cada core do meu sistema. Foi isso que eu falei. Oito cores, tem oito threads, e oito schedulers, fazendo nada. Então, idols, esperando alguma coisa acontecer. Agora, eu vou fazer aquela mesma coisa, e vou fazer de novo, gerar os 100 mil processos. Gerei os 100 mil processos. Copy, paste fica mais rápido. Deu um spike em alguns schedulers, eles foram balanceando entre eles, para criar os 100 mil. Criou os 100 mil, aí agora eu tenho 100 mil processos, mais os iniciais. Criei. Mesma coisa, posso matar os processos. E eu tenho esse controle visual. Só em outro, o único sistema que eu já vi, algo parecido com isso, que é instrumentação, seria no Java. O Java tem um bom sistema de instrumentação, para ver o que acontece. Então, eu consigo checar, caiu 100 mil, voltou aos 59, deu um spike aqui, ele matou todos os processos, e mais, cada processo, tem o seu próprio garbage collector. Não é um garbage collector global, é por processo. Ele não tem stop the world. Cada vez que ele para, é minúsculo, porque é um processinho só. Agora, vou fazer um módulo, até agora, todos os módulos foram meio estúpidos, vou fazer um mais estúpido ainda. Vou fazer um módulo bem estúpido, que a única coisa que ele faz, é receber um argumento, uma mensagem, ele vai dormir, por um certo tempinho, 500 milissegundos, e imprimir uma mensagem, dá um loop nele mesmo, vai ficar repetindo a mesma mensagem, de 500 em 500 milissegundos. 6,5 milissegundos vai ficar repetindo. Um método besta, só para fazer um repeat. E aí, eu vou criar dois processos, dois spawns, com uma função anônima, assim que a gente faz função anônima, chamando aquele método, com uma mensagem, que vai dar recursão nela mesma, e um segundo processo, vai fazer a mesma coisa, com outra mensagem. Só. Stupid, repeat, pronto. Vai começar agora, vou chamar o stupid.repeat, vai dar spawn nos dois processos, que vai executar esse método recursivo, que de 500 em 500 milissegundos, fica ali imprimindo coisa no console. Uma coisa besta. Isso é só para mostrar o que acontece dentro do Observer. Dois schedulers começaram a mexer, no final ficou um scheduler só, fazendo o process switch entre cada um deles. Não está usando, por que não está usando um processo em cada thread? Porque ele sabe que não precisa, é ridículo isso, é bem estúpido, ele não tenta usar threads a mais que não precisa, porque processadores modernos, conseguem desligar cores, caso eles não estejam sendo usados. Portanto, se você estivesse usando aleatoriamente todos eles, eu ia estar fritando o CPU à toa, eu posso desligar as outras sete threads, que não estão sendo usadas. A CPU faz sozinho, o Erlangue respeita isso. Aí subiu memória, desceu memória, eu começo a dar spike, eu tenho um olhar em todo o sistema. Tudo isso que eu falei até agora, um processinho green thread, que tem um mailbox, que se comunica recebendo mensagens e enviando mensagens, é o que mais ou menos, todo mundo chama hoje em dia de atores. Então, alguma vez alguém viu falar de atores, se alguém aqui é de escala, viu falar de Aka, Aka é uma cópia do Erlangue. Por isso que chama atores também. Isso é atores. É só isso que é atores. Essa é a infraestrutura de controle de processo. Mas a maioria para na parte que recebe mensagem. Recebeu mensagem, bloqueou, recebeu um pattern de mensagem, chama um outro, manda uma mensagem para outro processo, isso é um ator. Isso sozinho não é útil. Ele só é útil se eu posso agora criar threads, criar processos, linkar processos, monitorar processos, checar os erros desse processo e matar processos. Se eu não puder matar um processo, eu não tenho um sistema robusto. Qual é o principal? No Erlangue, não tem Tri-Catch. Tem, mas a gente não usa. Eu consigo dar raise em alguma coisa. Eu não preciso, não é que eu não preciso, eu não devo usar Tri-Catch em Erlangue, ou em Elixir. Tri-Catch é a pior construção que você pode usar. Ele é feito para sistemas rudimentares que não tem outra forma de tolerância à falha. Então, quando eu tenho um sistema de tolerância à falha, como funciona? Dá um erro num processo, morre. Deixa morrer. Porra, mas aí morreu. O que eu faço se morrer? Então, agora vamos responder a essa pergunta. E aí vem todo o core do que é o Erlangue. Eu vou criar um módulo, agora parece que tem umas coisas meio novas. Eu vou criar um módulo chamado Pilha. Pilha, todo mundo sabe. É a coisa mais idiota do mundo. Eu tenho uma lista, onde eu posso dar push num item, e eu posso dar pop de um item. Subiu. Primeiro que entrou é o último a sair. Acabou. Isso é um stack. Vou criar um stack. Para criar esse stack, mesma coisa, cria um módulo. No Elixir, eu tenho behaviors. E aqui eu vou importar um behavior chamado jameserver. Pensa mixin de Ruby. Incorporar funções. Eu vou criar callbacks. Eu vou implementar callbacks. Quando esse jameserver recebe uma mensagem chamada pop, ele vai chamar esse handle call, mandando o pede de quem chamou, e aqui eu estou decompondo o argumento que ele mandou, que é o estado desse jameserver. É assim que eu decomponho uma lista. Eu tiro a cabeça da lista, e esse é o resto. Devolvo a cabeça da lista, e incorporo o resto como o estado desse novo jameserver. Se der um handle cast, eu posso mandar mensagem call, que é síncrona, ou mensagem cast, que é assíncrona, mandando entrar um novo item, eu vou colocar esse item no topo da lista. Tem duas formas, foi isso que eu estava mostrando agora, de fazer concatenação de array. Estou acrescentando o item na cabeça da lista, e devolvendo para esse server. Agora eu posso fazer um pattern, onde eu vou receber um ok, e o pede, quando eu der um start link, num jameserver, que está neste módulo, e dando início com este estado inicial. Esse é o hello. Devolver um pede. A partir daqui eu posso dar um call, para esse pede, mandando mensagem pop. Ele cai nesse handle call, tira a cabeça da lista, devolve, e a nova lista, a vazia fica lá dentro. Eu posso agora mandar um cast, para esse mesmo pede, mandando a mensagem push, com o novo item, e agora ele vai pegar o estado atual, e acrescentar dentro da lista. Simples. Uma pilha. Uma coisa mais besta do mundo. Só que uma pilha meio feia. Eu posso ficar agora dando pushes ali dentro, mandando mensagem, e é assim que eu mando mensagens, para um processo. É que nem eu estivesse fazendo, tudo que eu fiz aqui, esse start link, é como se fosse aquele spawn, e esse call, é como se fosse aquele send. Só que em vez de eu fazer toda vez isso na mão, eu tenho uma infraestrutura por cima, chamada jameserver, que faz um monte de coisas por mim. Mas, inicialmente, pense que é aquele mesmo spawn, com aquele send. Isso dito, vamos melhorar um pouco esse stack. Como é que eu melhoro esse stack? Mesma coisa, vou dar copy paste agora, igualzinho aquele handle call, handle cache, só que agora eu tenho duas APIs públicas, duas funções, que recebe de novo um PID, e vai fazer aquele mesmo jameserver call. Só vai ficar mais bonitinho agora, como é que isso funciona. Vou pegar um pattern de novo, para pegar o PID do start link, vai subir aquele stack, com o valor inicial aqui, uma array de john, devolveu o PID, posso agora chamar stack.push, não mais jameserver.call, só que passando o PID de novo, vou mandando mensagem para ele. Ficou um pouquinho mais bonito, como é a API atual. Vou dando push, vou dando pops ali dentro, mesma coisa, mesmo stack. Como é que eu posso ainda, um pouquinho além? Tudo igual, aqui embaixo, os mesmos handle call, handle cache, aquela apizinha pública, mesmo jameserver, só que agora eu tenho um cara chamado start link. Eu fiz agora, ele conseguir startar, ele mesmo, e atrelar o PID, ao nome do módulo stack. Então, agora eu posso fazer, em vez de ser jameserver, start link, faço direto stack start link, com o valor inicial. E eu posso fazer stack.push, do item só, esquece o PID, internamente ele mapeou o PID, é o nome do módulo, e agora funciona o stack. Como está atrelando o nome do módulo, só sobe um de cada vez, eu tenho um stack rodando no sistema. E assim subir um server, tem um processo rodando, isso é um serviço funcionando, e essa API que eu uso. É assim que funciona, todos os jameservers, dentro do Elixir. Posso checar agora os processos, aqui está no final, aquele último PID que ele gerou, com esse jameserver, agora eu quero extrair, esse PID dessa lista. Esse é uma forma de extrair, eu estou fazendo um pattern, para extrair a cabeça da lista, só que se eu pegar isso aqui, vai pegar esse primeiro cara. Eu não quero o primeiro cara, eu quero o último, então eu vou reverter, a lista de processos. Isso aqui é só, um sintatic sugar, onde esse cara, é o primeiro parâmetro do reverse. Agora eu pego esse primeiro cara, e eu vou matar esse cara, porque é legal matar processo, porque isso aqui foi feito para morrer, processo em Erlang foi feito para morrer, eu posso matar, matei, agora se eu dei um stack.pop, vai dar erro, vai dar erro, o que aconteceu? PID morreu, não tem para onde mandar mensagem, dá bosta. O que eu faço com isso agora? Então esse é o caso que acontece, você fez um erro ali no seu stack, rodou, matou o processo, seu serviço caiu. É você recebendo uma ligação meia noite, para subir essa desgraça. Mas tem um jeito melhor, em vez de você ter que ir lá, e subir de novo, dar um novo start link nesse stack, agora vem a parte importante. Qual que é essa parte importante? A segunda coisa, é um supervisor, não é a mesma coisa a mais, é um stack supervisor, só que é um boilerplate, é tudo igual sempre, tem umas coisinhas a mais, eu dou um start no supervisor, eu declaro uma lista de filhos, que são workers, no caso aquele módulo stack, com o valor inicial, e eu vou dizer que eu estou supervisionando esta lista, com uma estratégia de restart one for one. Isso é um supervisor. Agora eu starto o supervisor, stack supervisor. Depois que eu subir o supervisor, e tem essa lista stack, eu posso já chamar o stack. O supervisor, sobe o stack para mim. E o stack está funcionando, continua funcionando. O que eu posso fazer agora? Vou pegar de novo o pid, o último pid, que provavelmente é o do gen server, que subiu, todo mundo já sabe o que eu vou fazer, pegando esse pid. Certo? Só tem um motivo para pegar um pid, hoje em dia. Já que os pids do sistema, para chamar mensagem, já estão incorporados ao gen server, pelo nome do módulo, pego a lista, pego aquele head, vamos mandar um kill-9, naquele processo. Porque é legal mandar kill-9 no processo. Vou dar process exit, mandar um kill, devolve true, matei o processo 118. Posso checar se está vivo, aquele processo morreu, mas eu posso voltar a chamar o stack, deveria dar aquele erro. Continua chamando. Está funcionando. Por que está funcionando? Porque eu tenho um supervisor, que está com o processo linkado àquele children, detectou que ele caiu, e ele tem uma estratégia de one for one. Caiu um children, sobe ele de novo. Se der um erro no meio do caminho, raise exception, eu não dou try-catch, eu deixo o raise estourar, ele vai matar o processo, o supervisor é notificado, e ele toma uma ação, que é, por exemplo, restartar. Se fosse uma lista de URLs, e eu estava fazendo, por exemplo, scrapping, estou lá fazendo com o meu jam server, item a item da lista, um deles deu erro 500, eu não tratei erro 500, estoura o processo. O supervisor sobe, eu posso manter o estado num segundo serviço, e eu volto a partir do próximo cara, e continuo, não precisou de try-catch. Eu mato o processo e volto. É assim que funciona o sistema de tolerância a falhas. E isso gera um modelo chamado árvore de supervisão, aonde eu tenho esse papel de supervisor, e supervisionado o worker. Então, continua sendo tudo um processo, só que é um processo que usa um behavior chamado supervisor, e um outro processo que usa um behavior chamado jam server. Aonde, no behavior de supervisor, eu declaro quem são os filhos, e no jam server, ele é um serviço, fica funcionando. Ele caiu, o supervisor é quem tem que subir isso tudo de novo. Esse é o core, o core do que a gente chama, vocês já devem ter talvez ouvido falar, de OTP, ou Open Telecom Platform. Quem fala de Erlang, normalmente fala Erlang, já incorporando OTP, ou Erlang barra OTP. Erlang não existe sem OTP, OTP não existe sem Erlang. Não é opcional. Isso aqui não é um NPM install que você faz. Ele vem. Você não tem escolha, você usa essa desgraça. Qual que é a vantagem de estar dentro da linguagem? Você não tem que escolher. Ela está lá. Você deve usar. Você espera que todo mundo vai usar. Não é o que você espera que alguém tem que adotar ainda. E OTP é um péssimo nome. Isso aqui é testamento de como o programador é um péssimo animal para criar nome. Porque não é mais Open Telecom Platform. Isso aqui foi feito numa época para como é que eu faço uma infraestrutura de telecom que funciona tolerante à falha. OTP. Agora não serve só para telecom. Serve para qualquer coisa. Aqui tem tolerância à falha. A tolerância à falha vem porque cada coisa que eu desenvolvo roda num processo e esses processos morrem. Foda-se se morrem. Deixa eu morrer. O supervisor está lá. O supervisor é um pedaço de código minúsculo. Quase que você não mexe nele porque a única função da vida dele é subir processo e derrubar processo. Onde ele consegue supervisionar árvores de workers onde um worker pode inclusive ser dependente do outro. Então eu mudo a estratégia. Em vez de ser one for one manda restart all. Caso morra um worker eu posso mandar matar todo mundo e subir todo mundo de novo. Nunca fica estado inconsistente nesse negócio. Mais do que só esse sistema de supervisors e workers ele provou uma série de serviços que já vêm embutidos. Por exemplo tem um troço chamado ETS que é o Erlang Term Server ou System não lembro. Pensa main cache já pré-embutido dentro do sistema. E se de um processo eu precisar manter um estado para quando ele morrer e subir eu voltar àquele estado. Tem um serviço separado. Eu vou gravando nesse outro processo quando esse cara subir eu peço para esse processo o estado. Isso chama ETS. Esse ETS é um main cache é um key value pensa em um hash que fica rodando em memória. Agora e se eu precisar fazer esse hash e ir para disco? Tem o DETS está no OTP também. E se eu precisar num banco de dados com esquema distribuído tolerante à falha etc, etc para suportar tudo? Tem um banco chamado Minija que é feito em cima desse ETS e é parte do OTP. Tudo isso já vem pré-instalado já vem pré-embutido isso sobe. Dentro daquele ambiente Elixir ou Erlang eu já tenho acesso a todo esse serviço só usar. Não tem que instalar nada. Nada. Isso aqui não é um sistema que tem 1 giga de tamanho é um processo que sobe com 20 mega e já tem tudo lá dentro só. Agora depois que eu fiz tudo isso vamos observar uma aplicação Phoenix o objetivo da palestra é falar de Phoenix mas eu voltei um passo atrás vamos ver o que é o Phoenix vou subir uma aplicação Phoenix aquela besta que eu fiz que é só um scaffold dá um observer de novo observer start o processo Elixir sozinho sobe com os 20 mega com o Phoenix sobe com os 30 não é porque o Phoenix custa 10 não é porque eu tenho uma lista de applications eu tenho o Cowboy que é um servidor web é como se fosse o Puma ou Unicorn eu tenho uma infraestrutura de Elixir tem ali um supervisor eu tenho o X também é um serviço pré-embutido que é o equivalente Ruby Gems ou Maven eu tenho o IEX que é o próprio console que eu acabei de subir com o supervisor por isso que ele consegue reciclar ele mesmo esse é o Cordware Lang básico quando ele sobe é só essa application kernel logger pra mim é uma application também então eu tenho um logger separado que tem um supervisor eu tenho dentro desse sistema de aplicação o Mix que é como se fosse um Rake um Gradle um Grunt eu tenho a infraestrutura do Phoenix que tem um supervisor eu tenho o sistema de plugs que é um supervisor eu tenho o PostGrix que também tem um supervisor você vai começar a descobrir que todo mundo dentro de uma aplicação Erlang tem árvores de supervisão e a própria aplicação finalmente essa aplicação começa com o supervisor ele supervisiona dois outros supervisors tem um endpoint duas aplicações um endpoint e um repositório que é o Ecto esse repositório tem um pool que supervisiona esse monte de pool de conexões por exemplo um processo por conexão por exemplo aí no endpoint eu vou ter também o endpoint pub sub para channels de websocket e lá em cima eu vou ter todo um pool de conexões de HTTP que eu posso receber e já está aqui preparado todos os processos para receber conexão agora o que mais que eu posso fazer eu posso matar o processo daqui do observer isso aqui não é só para inspecionar eu posso instrumentar eu posso matar um processo ou mandar mensagens do observer ou do console da onde eu quiser esses processos estão à minha disposição para eu fazer o que eu quiser matei o processo eu posso ficar matando o processo e o sistema continua funcionando ele sobe o novo PID subiu um novo número de PID subiu um novo vou matar outro aqui matei esse cara vai subir depois do 817 subiu 848 subiu outro o supervisor viu que caiu ele queria mais um criou mais um acabou é assim que funciona deu um pau de conexão aqui vai morrer esse processo não vai morrer o sistema se você parar para pensar o que é uma aplicação Phoenix Web ele é um conjunto de serviços assim como é qualquer aplicação que eu faço hoje em dia uma aplicação Rails por exemplo ele tem a aplicação Rails ele vai ter um Puma que é um outro servidor é um outro processo ele vai ter um sistema de main cache que vai estar separado também eu vou ter um sidekick para rodar aplicações em background são múltiplos processos talvez em múltiplas máquinas aqui eu tenho um processo rodando multi applications são serviços uma para outra então o Phoenix consome o serviço de logger o logger não sabe que existe Phoenix só recebe mensagem de log eu posso mandar log de qualquer lugar o Postgreaks pode mandar um log para esse logger não tenho nenhum problema com isso são serviços ali não é biblioteca compartilhada com um ponteiro uma referência é um serviço recebendo esperando uma mensagem ele é altamente desacoplado e isolado um do outro a gente está num mundo de micro serviços se eu chamo se eu pego o que a gente chama hoje de micro não é micro eu chamo de gigante são múltiplos grandes serviços que eu preciso ficar controlando o que acontece se o micro serviço cai o que acontece se eu restarto o sistema volta ao normal ou não volta eu não tenho ninguém supervisionando aqui dentro eu tenho multi applications eu estou chamando de Yocto Service porque Yocto é lá embaixo depois do micro é basicamente isso que eu tenho então uma aplicação Erlang Elixir é um conjunto de Yocto Services vamos dizer assim se eu pegar então o Phoenix ele é um conjunto de aplicações que subiu todo supervisionado se eu pegar só o console do Elixir o console do Elixir ele também tem aplicações rodando o próprio console dele mesmo o logger e o runtime do Elixir e se eu pegar só o Erlang só o Erlang a linha de comando ERL que é o comando do Erlang subir ele sobe também só o kernel que é ele mesmo é um conjunto de aplicações como que eu acabei de mostrar agora essa parte mais importante essa é a parte Erlang da coisa eu nem parei para mostrar muito a parte Elixir a parte Elixir vai ter uma série de bibliotecas padrões bem feitas que vão lidar com coisas como maps tem structs tem records tem comprehensions eu nem mencionei que o código que eu faço eu posso criar documentação testável eu faço uma documentação onde eu coloco um exemplo daquele método e eu rodo o teste ele vai rodar o comentário e executar o comentário então a documentação é executável isso é padrão dentro do Elixir eu tenho type specs e behaviors eu posso criar comportamentos encapsulados e reusá-los tem protocolos também que eu nem coloquei na lista eu tenho toda essa infraestrutura de Gen Servers e Supervisors que no Elixir eles estão ainda mais comprimidos dentro de um pequeno pattern chamado Agents e Tasks eu posso subir um Gen Server em uma única linha para rodar uma única tarefa uma lista de tarefas e um único Agent que recebe estado dentro de um processo existe não só Gen Server existe Gen Events existe Gen FSM que é Finite State Machines você precisa fazer uma máquina de estado finito eu tenho um Gen Server para isso a linguagem Elixir suporta sigils ele tem macros higiênicas eu posso incorporar pedaços de código a Abstract Syntax Tree dele ou seja eu posso pegar pedaços de código embutí-los em runtime e rodar em runtime são macros com essas macros eu posso criar DSL e como eu falei no OTP a gente tem ainda o ETS o DETS o Minija e uma série de outras tecnologias de infraestrutura que vem de graça no OTP a gente deveria usar se eu pegar agora por exemplo um RabbitMQ da vida ou um EJBRD eles usam o Minija por baixo eles usam todos aqueles sistemas de nodes supervisors e processos você olhar o código fonte você vai encontrar supervisors você vai encontrar Gen Servers você vai encontrar essa mesma infraestrutura que permite isso de funcionar isso dito e quanto as novas linguagens JavaScript não serve para fazer isso não tem como fazer isso é tudo global é tudo mutável é tudo compartilhável é o pior design que você pode querer o máximo que você vai conseguir fazer é uma coisa muito rudimentar como eu falei antes uma do Reactor só é o máximo que você consegue fazer Rust acabou de sair ainda está em desenvolvimento suporte assíncrono dele ainda está em desenvolvimento eu nem sei se ele tem corotinas eu não sei se ele tem a ideia de você poder suspender um processo em execução a maioria não tem esse suporte portanto uma única função que você faz pode bloquear o que você está rodando o Go tem esse mesmo problema o Go ele tem estado mutável compartilhado não tem como uma GoRotina ele não tem sequer um PID eu não consigo controlar uma GoRotina eu tenho Channels eu não posso controlar o Go ele tem o Suture que é uma biblioteca a parte que é um OTP clone ele quase funciona como um OTP se você seguir algumas convenções então de novo vamos assumir que você leu as convenções e não vai cometer o erro o Scala é a mesma coisa o Aka é quem trouxe a ideia toda de Actors a Voga ele é um OTP clone o ideal dele seria ser um Erlang mas ele também tem o mesmo problema tem a JVM por trás tem estado mutável mas ainda eu tenho uma linguagem estática eu tenho assinaturas estáticas de cada método função eu tenho que ter porque é estático só que eu não posso agora então mudar uma classe e subir só a classe nova eu tenho que mudar toda a árvore que depende dela é impossível subir só aquela uma função se eu mudar a assinatura dela isso só funciona em linguagem dinâmica o Clojure é o mais próximo que eu vou ter de Erlang se eu usar o Pulsar e o Quasar que são quase uns OTPs também ainda tem as limitações da JVM não vai funcionar igual a JVM em si toda a vantagem de ter todas as bibliotecas Java de antes é que você vai ter todas as bibliotecas Java que tem todos os problemas estado compartilhado mutável e assim por diante nenhuma delas consegue suportar as synchronous exceptions não tem como fazer supervisors que vão fazer tudo que o Erlang faz todos eles estão no quase estão tentando colocar quase lá quase mas o quase não vai acontecer já aconteceu em uma linguagem chamada Erlang faz 30 anos por que que ninguém usa Erlang eu inclusive porque é feio que nem o cão é o cão chupando manga tudo bem a gente está acostumado com linguagens que são o cão chupando manga a gente consegue trabalhar com isso a gente sabe mas não é legal por que que eu vou fazer esse trabalho todo para isso existe uma linguagem chamada Elixir o Elixir ele pega o Erlang não modifica o Erlang e coloca uma camada por cima que tira aquela linguagem velha que é derivada de Prolog então em 86 o Joe Armstrong pegou Prolog e colocou toda essa ideia de processos atores no Prolog e isso virou Erlang depois eles reescreveram isso em C e assim por diante e aí virou Erlang moderno mas ainda tem raiz em Prolog o Elixir por outro lado tem raiz em linguagens dinâmicas Ruby Python assim por diante parece muito Ruby sem todas as partes mutáveis que eu tenho no Ruby como aprende Elixir site oficial a documentação é muito boa vale a pena ler passei muito tempo nessa documentação qualquer projeto que você fizer usando o Mix que é o gerenciador de tarefas do Elixir gera documentação dessa forma de documentar seus métodos o Phoenix está bem documentado também Framework Web pronto para funcionar agora livros vários programa Elixir está pronto programa Phoenix está em beta um que vale muito a pena ler é o Little Elixir e OTP Guidebook porque ele explica um pouquinho mais detalhado que eu acabei de mostrar na palestra toda essa infraestrutura de OTPs como que eu controlo um milhão de pequenos processos mantendo todos em ordem tem o Elixir Sips que é um canal de screencasts então toda semana sai um screencast de 5 minutos tem o Elixir Status que é um aglomerado de blog posts da comunidade Elixir na Europa tem o Elixir Conf nos Estados Unidos tem o Elixir Conf já foi a segunda em cada um dos dois países e mais do que isso existe toda a comunidade Erlang por trás Erlang Solutions é uma delas que ainda dá suporte a toda a infraestrutura que a gente precisa usar daquela aplicação Phoenix que eu mostrei por exemplo o Cowboy é Erlang que é o web server o Ranch é Erlang que faz parte do Phoenix eu uso tudo que é Erlang dentro para fazer pool de pool de processos em vez de eu subir um milhão de processos que tal eu fazer dez processos onde eu vou usando um processo à medida que ele vai liberando isso é um pool tem uma coisa chamada pool boy que é feita em Erlang também e uma vez entendendo a sintaxe Elixir entendendo o conceito de OTP existe muita documentação Erlang que ensina todos os internals do Erlang então o Learn e o Summer Erlang explica bem de forma bem fácil fácil de digerir usando o código Erlang mas uma vez que você entendeu esses conceitos que eu acabei de falar agora nodes processos process list process exit send spawn gene server e supervisors é o vocabulário que você precisa para começar a entender tudo isso daqui isso já está estável isso não tem que ficar estável ainda isso já está maduro isso não tem que ficar maduro ainda isso já existe só que antes estava bloqueado porque é chato de programar nele agora a gente acabou de abrir e desbloquear o Erlang então o Erlang agora está acessível numa linguagem que eu vou dizer que é até mais fácil de aprender do que um Ruby então não há outra desculpa para não se usar Erlang a não ser preguiça espero que vocês tenham gostado da introdução e motivados a usar um pouquinho mais de Erlang e lixer agradeço a todos por terem vindo obrigado dá tempo para a pergunta acho que não vou estar aqui atrás qualquer coisa uma pergunta tem um outro supervisor atrás dele é um supervision tree óbvio dá para matar o Erlang com certeza dá eu consigo matar um Erlang se eu chegar lá e dar um kill no último processo ou estourar a quantidade de processos da máquina dá para fazer isso também sobe 16 milhões de processos para ver o que acontece tem formas pode tirar tem formas de matar só que você tem que se esforçar para matar não é fácil de matar ele é mais fácil matar os pequenos processinhos beleza galera continuo estudando com vocês Mr. Pot Riggs tá Obrigado.